E aí rapaziada, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra mais um pós-jogo E galera, toma cuidado hein, toma cuidado Você que gosta de jogar futebol né, que gosta de rachãozinho e tal Toma cuidado que senão você vai ter a bola roubada pelo glorioso do Queiroz Que partida hein, e que introdução bosta né véi, solta a vinheta Fala galera do canal do Perinão, tudo beleza com vocês? Perinão na área que tá tudo beleza, meu nome é Thiago Perino Eu falo sobre futebol de uma forma leve e descontraída Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal Bora pra mais um pós-jogo do Coringão Corinthians novamente 1x0, novamente chorado Novamente com o apoio monstruoso da Fiel Os caras é zica véi, nós somos zica pra caramba véi Não tem boca não véi, não é zica pra caramba E o Corinthians caminhando a passadas largas pra entrar no G4 Pra entrar no G4 já está, pra entrar na fase de grupos da Taça Libertadores Graças a Deus velho, graças a Deus Porque se pegar pré-Libertadores a chance de dar bosta é real véi A chance da bosta é real porque você sabe O Perinão sempre fala, todo mundo fala E também se acompanha o Coringão, você sabe que o Silvinho vai ficar em 2022 Então não adianta a gente vir aqui e meter o pau no Silvinho Porque eu também já estou de saco cheio de falar mal desse bagre Porque não vai acontecer nada, ele vai ficar pra 2022 E o time vai continuar não jogando nada fora de casa E jogando bem em casa por causa da torcida Que eu repito, os caras é zica pra caramba E por causa do Renato Augusto Que ele é o técnico dentro de campo Acho que o Silvinho fala, faz isso Renato Ó galera, abandona, em campo a gente faz isso Não é inscrito no canal do Perinão, não conhece meu trampo Fique à vontade pra conferir os outros vídeos Faço o pós-jogo de todos os jogos do Corinthians Então caso você goste, clique no botão aqui embaixo Botão inscrever-se rápido, fácil, de graça Já era, vem pra trupe, vamos bater 10k até 19 de janeiro Que é quando eu completo um ano de canal, hein A chance é real de acontecer isso Galera, vamos lá O Coringão foi com Cássio, Fagner, João Vítor Gil e Fábio Santos Gabriel do Queiroz Renato GP de um lado O Guedes do outro E o João na frente É... vamos lá Passar os melhores momentos Depois a gente fala individualmente, etc Aquele pós-jogo de prática que vocês estão acostumados 7 minutos de jogo Chute do Renato Augusto Santos pegou o goleirão do Atlético Paranaense 13 minutos do Queiroz Rouba bem a bola Na hora de chutar É travado pelo Thiago Helena A bola vai pra escanteio Mas um lance de bastante perigo 33 minutos de jogo O Jô, bolaça Bolaça Do Renato Augusto O Jô dominou e acertou a trave Tirou bem do goleiro Mas vamos falar mais sobre esse lance Mais à frente Na hora que eu vou falar do Jô, tá É... Primeiro tempo foi só isso O Cássio praticamente não pegou na bola Na volta pro segundo tempo Ele tira o GP Que estava sumido Não vou nem falar que ele estava mal Porque ele mal participou do lance Então ele estava sumido E entrou o Willian Aos 10 minutos de jogo Uma chance para o Atlético Paranaense O Pedro Rocha chutou Pra fora do gol Aos 19 minutos Carrinho do Marcinho Tocou na mão Marca da Cal Fábio Santos Que não perde de pênalti 1 a 0 O gol do jogo O Coringão na frente E daí o jogo ficou Aquele marasmo O Atlético Paranaense Não atacou Não conseguiu furar O bloqueio corintiano O Corinthians também não fez Muita força Pra tentar fazer o segundo Só aos 46 minutos de jogo O Terence Teve a chance do empate Só que acabou chutando Por sobre o gol do Cássio Galera Você vê pelos melhores momentos Que não teve muitas chances de gol Nem pro Corinthians E muito menos Para o Atlético Paranaense O Corinthians dominou O Atlético Paranaense No primeiro tempo Foi muito melhor E a partir do segundo tempo Porque a partir do gol Do segundo tempo Optou mais por cadenciar A partida E acabou não Agredindo o Atlético Paranaense Buscar o segundo gol Eu não sei se eu cheguei a mencionar Eu acho que eu pulei aqui Ele tira o Jô também Na metade do segundo tempo Coloca o Mosquito E ele tira o Gabriel E coloca o Xavier Agora vamos falar individualmente Como eu disse O Duqueiroz Jogou muita bola Muita bola Mesmo Eu só achei que na questão De última tomada De decisão Na hora que ele estava Próximo ao gol Ele acabou Algumas jogadas Não tomando a decisão Correta Ou errando Algum passo Ou outro Quando ele estava Próximo ao gol Mas Da mesma forma Ele também acertou Alguns bons passes Deu um passe Magestral pro Jô Que acabou ali Se atrapalhando com a bola E na roubada de bola Foi um monstro Ele roubou umas 9, 10 bolas Realmente Ele estava em todo lugar Do campo Cara Partidaça do moleque Está jogando muita bola E eu gostaria de levantar Uma questão com vocês O ano que vem Nós temos o Paulinho Acertado E nós temos também O Juliano Que está machucado Então vai ter que arrumar Lugar pra esses caras Jogar Vai ter que arrumar Lugar pra esses caras Jogar De repente jogar Sem centroavante Enfim Isso aí é assunto A gente pode debater Uma formação Por ano que vem No próximo vídeo Mas assim Só pra dar um Não é spoiler Qual é o nome do bagulho Não é sinopse É um resuminho Quando é filme É sinopse Um resuminho Do que pode acontecer Do ano que vem Seria o que? O Paulinho O Corinthians vai ter O Paulinho O Corinthians vai ter A volta do Juliano Renato Guedes William E um centroavante Pode ser o Jô Pode ser outro Então é muita gente Pra pouca vaga Então vai ter que encaixar Isso daí O Gabriel É intocável Ao meu ver Para o Silvinho É Pra mim não é Jogou bem contra o Santos? Contra o Ceará Jogou bem? Não Jogou bem hoje? Não sei Cara Não sei Eu acho que não Sinceramente Não foi mal Não foi mal Mas assim O Gabriel Vem batendo essa tecla Faz tempo Não tem bola Pra ser titular No Corinthians E daí que eu quero Levantar a questão Pra vocês Eu queria saber A opinião de vocês Aqui nos comentários O Duqueiroz Não teria bola Para jogar de primeiro volante? Ou seria muito ofensivo? Eu estou pensando Em Duqueiroz E Paulinho Seriam dois jogadores Que tanto marcam bem Quanto atacam bem O Duqueiroz Ficaria um pouquinho mais E o Paulinho Sairia mais Porque o Gabriel Só tem o poder De defender E mais ou menos ainda Teve uma bola No primeiro tempo Uma bolaça Do Renato Que voltou Para construir a jogada E o Gabriel Avançou E ele tinha tipo O Guedes O Jô E o GP Para fazer o passe E ele meio que pipocou Passou com a bola E não tomou Nenhuma Nem outra Nem a outra Decisão E acabou Estragando o ataque Do Corinthians Nisso o Atlético Paranense Roubou a bola E armou um contra-ataque ainda Então ao meu ver O Gabriel Não tem bola Para jogar no Corinthians De titular Tá Eu já pensando No ano que vem Do Queiroz E Paulinho Minha opinião Tá Ainda tem a volta Do Cantilho Que é importante Até esquecendo Do Cantilho É até importante O Cantilho Também É Eu tinha esquecido Do Cantilho Eu gosto Do futebol Do Cantilho Para quem conhece O canal Sabe que eu gosto Do futebol Do Cantilho Mas assim É um leque Bacana Eu ainda Ficaria Com o Cantilho Já Deu um puta De uma volta Mas eu tinha esquecido Do Cantilho Eu apostaria Em Cantilho E Paulinho Mas do Queiroz E Paulinho Também É uma ótima dupla Visto que o do Queiroz Roubou muita bola Mostrando um poder De marcação Muito interessante Hoje Tá Mas Gabriel É banco Agora no ataque Cara O João perdeu Esse gol Chutou na trave Sim Se fosse o João De 2017 Ele já fez um gol Parecidíssimo Com esse O que aconteceu O lance hoje Soltou a trave Teve um lance Em 2017 Naquela campanha Que o João fez um gol Contra o Flamengo Muito parecido Com esse lance Bola lançada Ele coloca na velocidade Tal Só que hoje O João não tem velocidade Então ele dominou ali Nem ameaçou correr E chutou Chutou bem Chutou Mas perdeu o gol O Cazão falou Ele finalizou bem Mas vai pra conta Que ele perdeu o gol Porque não pode perder Ele tava teoricamente livre Se é o João De 2017 Ele corre E sai pro abraço Então Não só por esse lance Galera Não só por esse lance Outros lances Que ele tava disperso Que ele acabou Ficando no bolso Dos caras ali Das águas Do Atlético Paranense Pra mim o Corinthians Precisa Urgente Contratar um atacante Um centroavante Até porque o João Mesmo se ele for titular Ele não tem reserva O Corinthians Não tem atacante Reserva Centroavante Então o Corinthians Precisa Contratar um centroavante Pra ser titular E o João Ser uma opção Do segundo tempo Ou não ser opção De nada O Corinthians Precisa de um centroavante E outra coisa Pra finalizar A minha análise Aqui O Fábio Santos Fez o gol E fez um puta De um segundo tempo Jogou muito No segundo tempo Já no primeiro tempo Eu achei que ele tava Meio disperso O Fábio Santos É o seguinte Cara O problema O problema do Fábio Santos É a idade Ele chegou numa idade Que ele não consegue Mais entregar O que o Corinthians Precisa dele O Fagner Melhor lateral Direito do país Voando Monstro O Fábio Santos Ele não consegue Ter a mesma Consistência do Fagner Na minha opinião O Corinthians Precisa contratar Um lateral esquerdo Um centroavante Mas precisa contratar Um lateral esquerdo São as duas opções Que eu investiria Fala O Fábio Santos Bate pênalti Bem Beleza Mas Tô falando do jogo Até o Roger Guedes Em determinado momento Cobrou ele Vamos mais Vamos mais Vamos mais E ele não consegue Entregar Muito por causa da idade Então eu contrataria Eu investiria Em um lateral esquerdo Em um centroavante Que eu acho que são peças Que o Corinthians precisa Porque vai ter uma Libertadores A gente viu aí O Palmeiras ganhando ontem Vai ter Flamengo babando Vai ter Galo babando A própria Atlético Paranaense Já tá classificado Ou seja Vai ser uma Libertadores Difícil E a gente vai Corre o risco O enorme risco De pegar um grupo Já faixa preta Pegar dor de cabeça Logo na fase de grupos Tá Então sempre que eu venho aqui Criticar Silvinho Criticar Na minha opinião Merece jogadores melhores Na lateral Como centroavante É pensando na Libertadores É pensando que Lá na frente Porque o bagulho lá Vai estralar Você sabe que o bagulho é louco Então eu tô pensando Lá na frente O Corinthians Meio campo tá bem Benchado Da zaga Na minha opinião Tá bem O João Vitor É um monstro sagrado Tem que segurar esse moleque Pelo menos até metade do ano Do ano que vem Só faltam essas duas posições Que eu acho que seria mais carente Eu gostaria de saber de vocês O que vocês pensam a respeito Vocês acham que o Fábio Santos Dá conta Piton O que vocês acham Gostaria de saber o comentário de vocês Vou ler pra galera responder aí embaixo E o João E o João Vocês acham que o João dá conta Andou fazendo uns golzinhos aí Mas Fez um golzinho por quê? Andou fazendo uns golzinhos por quê? Porque tem Renato Augusto no meio Pai Tem Renato Augusto no meio Pô o Perinão lá O Perinão faz três por partida E nem centroavante eu sou Roger Guedes do lado William do outro Juliano Pô o Perinão lá Eu faço cinco Já aumentei Faço cinco Só nessa respirada Eu fiz mais dois Galera Mas eu gostaria de saber A opinião de vocês O que vocês acham? Precisa de mais Um de um lateral Paulinho no meio Precisa de mais meio Um zagueiro O que vocês acham? Você acha que dá pra aguentar? Aparentemente a Libertadores Já é realidade Fase de grupos Então por isso que eu já tô puxando Essa resenha com vocês Hoje o Corinthians foi bem Porque jogou em casa E em casa O time é zica Por causa da torcida A torcida infla mesmo O Fábio Santos Vai pra ataque O Fagner vai pra ataque Vai todo mundo pro ataque Agora joga fora de casa O time não passa no meio de campo Porque o técnico é fraco E eu não podia deixar De encerrar o vídeo Sem falar isso Galera Não é inscrito no canal Se inscreve Deixa o like Pra fortalecer o meu trampo É nóis É nóis Se eu não me engano Domingo né Acho que é domingo Corinthians e Grêmio né Eu esqueci de ver Mas a próxima rodada É Corinthians e Grêmio Na Neuquímica Arena Muito provavelmente O rebaixamento do Grêmio hein Seria um troco de 2007 Forte abraço do Perinão Tamo junto É nóis